Fala rapaziada, no vídeo de hoje estou aqui com a luva Nike GKMAT A luva de 75 reais E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube E hoje estamos aqui em mais um review sobre luvas Estamos aqui com a Nike GKMAT Que é uma luva com o melhor custo-benefício E eu vou trazer aqui para vocês porque é uma luva boa e barata Mas primeiramente deixe um like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos E deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa luva de goleiro A Nike GKMAT custa por volta de 75 reais Você pode olhar no site da Nike, no site da Netshoes Que você vai encontrar ela mais ou menos esse valor E ela é uma luva feita para treino Por isso que ela é uma luva barata Apesar dela ser simples O desempenho dela vai muito bem Não igual uma luva sofisticada Mas ela vai muito bem Porque a Nike desenvolveu essa luva Para ser uma luva para treino Como os goleiros desgastam muito as luvas E sempre tem que estar comprando uma luva nova Por isso a Nike fez uma luva boa e barata É uma luva que você vai encontrar Com o melhor custo-benefício Então galera, agora bora fazer nos chutes Vamos ver qual vai ser o desempenho desta luva E depois no final do vídeo Eu vou trazer para vocês o que eu achei da luva Beleza? Então bora nessa O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? E aí? In my eyes, feel your hands on mine Tonight we're free, we're frier than ever I wanna remember I mean, we run every endeavor I wanna remember Woo! One important tip for the players, wash your towel towel until you buy it It's done Música 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 Então galera, essas foram as defesas aqui que eu fiz com a luva Nike GKMAT Ela se saiu muito bem, deu uma pequena desgastada aqui na palma no primeiro dia O grip dela depois que eu molhei ele melhorou um pouco Mas então é isso, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal Essa foi a luva Nike GK Se vocês querem que eu faça vídeo de mais luvas, deixa aqui nos comentários Beleza, então é isso, falou e tchau 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 Tchau